Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! Gente, começou quadro novo, esse é um quadro novo aqui no canal, onde... Ah, bom, vocês vão entender, entenda. Vamos chamar a vinheta, que aí já tem a abertura, a introdução, vocês vão entender esse quadro novo. Eu amei fazer esse vídeo, eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta! E antes desse quadro novo, para a gente falar de uma notícia de amor, da gente falar de coisas boas, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Aqui eu faço muitas reflexões que vão te ajudar a fazer esse mergulho dentro de você, para que você possa, então, através do autoconhecimento, você possa redescobrir o seu amor próprio e fugir dessas situações aí, ó, de dependência emocional, carência, né? Vivo sempre buscando a felicidade em alguém, não encontro a felicidade em mim. Tem também o meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito? Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Ambos você encontra a venda no meu site www.andreemassolini.com.br Justamente porque você compra através do meu site, você recebe ele e ele, né? Ou eles no combo, aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo e o frete, é grátis para todo o Brasil. E vamos, então, a este quadro novo, que eu pensei em fazer o seguinte. Aí comentei com o Lucas, que é o nosso editor. O Lucas também achou que ficaria legal. Falei, Lucas, a gente poderia fazer assim, ó. Sabe notícias que às vezes saem de coisas boas? Porque, cara, não é? Eu não assisto TV. Eu não assisto TV, TV aberta, esses programas aí de... A única coisa na TV aberta que eu assisto é o Masterchef. Olha, eu tô fazendo propaganda pro Masterchef. Mas é verdade, é a única coisa na TV aberta que eu assisto. Mas assim, o resto, pare e pense. Esses jornais, assim, que é só tragédia. É só tragédia, só tragédia, tragédia, tragédia. Enfim, os sites hoje em dia também, não é? Meu Deus do céu. As redes sociais, os grupos de WhatsApp, o que vem pra gente? Vez ou outra, nesses grupos vem coisa muito boa também, né? Ainda bem, né? Porque as pessoas ainda mandam uns videozinhos bacanas, né? Mas, entende? Se acontecer um acidente, vem um desrespeito à família, né, gente? Vem foto dos mortos naquele acidente, enfim. Ai, credo. Então eu pensei, vamos colocar coisa boa. Vamos falar de coisas boas. Meu canal sempre busca isso, né? Então, mas vamos dar notícias. Então eu vou ler aqui uma notícia. E essa notícia aqui vem lá dos Estados Unidos. Eu achei muito fofa. Muito bonitinha. É um exemplo contra o bullying. Então, você que tá nesse momento assistindo e falando, Por que na minha época ninguém nem falava disso de bullying? Na minha também não, gente. Mas não é porque não se falava que isso não acontecia. Não é porque não se falava que as pessoas não sofriam. Não, porque não sei o quê. Eu sempre sofri bullying, né? Na minha época nem existia bullying. Me chamavam de gorda. Me chamavam de bicha. Me chamavam de não sei o quê. Mas isso não fez com que eu entrasse lá e matasse crianças. Claro, graças a Deus. Mas na época você sofreu. Entende? Então, é bom a gente falar. É bom a gente comentar sobre essas coisas. Você sofreu principalmente porque na época você era uma criança e não tinha os conceitos. Assim como eu. Na época, uma criança, na época, na sexta série, escutar as amigas que você tem como, meu Deus do céu, as suas amigas que você compartilha, que você considera elas as suas amigas do peito. Você escutar elas espirrando e falando bicha, você fala, meu Deus do céu, né? Aquilo foi como se um raio tivesse caído sobre mim e tivesse me partido ao meio. Eu fiquei despedaçado. E eu não podia contar pra ninguém, né? Porque é como se estivessem descobrindo algo de mim que eu queria esconder. Então, quer dizer, é como se aquele monstro que tá me comendo por dentro, agora ele tá aparecendo, sabe? Ah, tá aparecendo aqui, então. Então, meu Deus do céu, foi uma época terrível em que eu me fechei, entende? Aí eu parei de ter, não parei de ter amizade com elas, mas parei de ficar nesse contato. E aí me enfiei no grupinho dos meninos, entendeu? Banquei o hétero. Então, você tá vendo? Eu deixei de ser eu. Ou seja, e isso me influenciou durante muito tempo. Claro, nunca pensei em pegar uma arma, fazer uma besteira ou uma coisa do tipo, como as pessoas hoje falam assim. Mas foi uma situação que me fez mal, claro, né? E teve consequências durante muito tempo na minha vida. E nem todo mundo tem a capacidade de fazer esse mergulho, de resolver os seus problemas, de resolver os seus traumas, né? De voltar no tempo, abraçar aquela criança, né? Se refazer com o seu passado. Nem todo mundo tem esse conhecimento, gente. Então, por isso que discutir uma notícia dessa, eu acho que é muito válido. Não é ficar no mundo do mimimi, como as pessoas falam hoje. Ai, mundo meio de mimimi, concordo, tem muito mimimi. Mas tem coisas que a gente precisa discutir, precisa falar. Entende? Que a gente tem que pensar. Então, professora corta cabelo em apoio à aluna agredida por parecer um menino. E eu vou colocar aqui, né? A foto da menina. Olha, gente, né? Vou mandar pro Lucas, o Lucas vai por aí. Olha a foto da menina. Olha que gracinha, gente. Olha o tamanho, o cotoquinho. Eu fico até arrepiado porque essas coisas me tocam muito profundamente. Você acha que um cotoquinho desse, gente, já tem que passar por esse tipo de situação só porque tem o cabelo curto. Então, parece com um menino. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Que tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser pensado. E os exemplos que ajudam nessa luta, eles têm que ser enaltecidos. Eles devem ser enaltecidos. Após perceber que Priscila Pérez, de cinco anos, olha o cotoquinho, gente. Cinco aninhos. Estava sofrendo bullying de colegas por causa de seu cabelo curto. A professora americana, Shannon Green, decidiu tomar uma atitude para recuperar a autoestima da aluna. Olha que lindo isso, gente. Resolveu tomar uma atitude para recuperar a autoestima da aluna. Olha isso, se não são pessoas de luz. Para isso, ela aderiu também ao corte... Nossa, como que se pronuncia isso? Deve ser Pixie. Nunca vi essa palavra. Ao corte Pixie da menina, que não só ajudou Priscila a se recuperar, como rendeu um prêmio à educadora da Midor Elementary School, em Willis, no estado do Texas. Os comentários dos colegas contou a própria estudante na quinta-feira. A emissora filiada local da rede ABC a deixavam em lágrimas. Eu chorava porque eu achava que a escola não era um lugar divertido. Ai, meu Deus. Me dá até um... Me dá um negócio. Olha isso. Você vê que coisa. Gente, a criança de cinco anos. Por que a criança, muitas vezes, então, ela fica com uma ojeriza à escola, à aprendizagem? Porque a escola se transforma num local de tortura para ela. Então, olha isso. Eu chorava porque eu achava que a escola não era um lugar divertido. Por quê? Porque uma criança de cinco anos... Claro, não é? Meu Deus, encontrei outros amiguinhos. Olha a festa. Olha a diversão. Ai, menininho. Menininho. Porque tem cabelo curto. Quer dizer... Então, agora, eu começo a ser rotulada. Eu começo a ser taxada. Eu começo... A escola não é um lugar divertido. Priscila, então, começou a usar chapéus na sala de aula para cobrir seu cabelo. Mas esta não foi a única mudança de comportamento que a professora notou. Ah, olha lá. Então, a professora notou que ela estava começando a usar chapéu. Você sabe que na nossa escola, aqui em Dois Colos, que é a escola onde eu sou efetivo, teve uma professora de artes que ela fez um trabalho sobre... Os alunos confeccionavam umas bonecas de pano com o cabelo todo encaracolado para mostrar... Era um trabalho para falar sobre a beleza afro. Entende? Ou seja, mostrar isso. Porque quantas e quantas vezes as meninas se sentem, então, porque elas têm o cabelo que é muito característico da raça negra e elas querem deixar aquilo alisado para entrar no padrão, porque senão vão me chamar de cabelo ruim, vão me chamar... Você entende? Então, essa professora de artes, ela fez... Chama Nilceia. Inclusive, se alguém daqui de Dois Colos estiver assistindo, fala para a Nilceia, né? Um beijo, Nilceia. Foi um trabalho excelente que foi feito para mostrar e valorizar isso. Sabe? A minha beleza, a beleza que eu tenho do meu cabelo, meu cabelo é cacheado e ele tem a sua beleza. Eu não preciso me enquadrar nesse padrão que é imposto, nesse padrão que é colocado. Então, olha quantas vezes, gente, nós enquanto adultos reproduzimos isso, né? Como adultos reproduzimos isso? Você sabe que anteontem eu fui jantar na casa de amigos e tal, eu fui bem com uma bermuda e tal, uma bermudinha. E antes, olha só, o André de antes, muitas vezes, não ia de bermuda e tal, porque assim, ó, eu tinha preconceito com a minha canelinha, que é uma canelinha de sabiá. Você entendeu? Uma canelinha fina, bem. Olha, porque eu sou magro, gente, eu sou magro. Minha família é assim, meu pai é magérrimo. Então, eu tinha, às vezes, esses, né, essas paranoias em relação a mim. E aí, eu fui lá de boa, coloquei minha bermudinha, meu bem, entendeu? Eu fui lá, até postei uma foto no Instagram de eu deitado, rindo com as minhas amigas, que são uns amores. E, ah, mas a minha amiga falou, gente, olha, olha que canelinha fina, gente. Eu fiz assim, uh, meu bem, mas é a minha canela, eu amo ela, que delícia, minha canelinha, bem. Eu ando com ela, uma benção. E todo mundo caiu na risada, entendeu? E não falei isso como, ai, né, vou repudiar ela falando isso. Falei isso porque essa é a minha consciência hoje mesmo. Entende? Essa é, de fato, a minha consciência. Então, eu costumo ter as veias saltadas, seja no braço, seja na perna, entendeu? Aí, ela começou a me zoar. E essa veia saltada? Eu falei, meu bem, você não tem noção de como eu pego, às vezes, pessoas por causa das minhas veias saltadas. Que tem gente que fala, ai, eu amo quem tem veia saltada. Ai, que delícia. Eu falei, meu bem, você não tem noção, bem. Eu pego gente, às vezes, por causa das minhas veias saltadas. Riro de novo. Claro, tem gente que não vai gostar. Ai, que feio, veia saltada. Então, bem, eu não sou pra você. Mas eu sou pra outras pessoas que gostam. Gente, vamos quebrar com esse negócio. Entende? Vamos quebrar com essas coisas. A gente aprende a se amar. Vocês veem que a gente, às vezes, foca justamente naquilo que a gente não tem. Ou que a gente acredita não ter. Sempre se comparando com o outro. E a gente não valoriza o que a gente tem. A gente faz isso. E eu tô falando por mim. Porque eu, durante muito tempo, fui assim. Eu me incomodava com a minha canela. Entende? Ai, porque meu bracinho é fino. Não, é porque eu sou magro. Ponto. Você entendeu? Eu vou pra academia, malha, não sei o que. Porque, meu bem, mas não tem aparelho que faça o punho engrossar. Não tem aparelho que faça a canela engrossar. Não tem. Você pode, né, deixar aqui. Ó. Aqui a coxa tá dura, bem. Da academia. Você entendeu? Ô, coxão duro, hein? Ó, que delícia. Uma canelica, bem. Olha, um pardalzinho, bem. Um sabiazeco. Mas não tô nem a rir. É a minha canelinha. Então, vamos quebrar com essas coisas. Por isso que eu falo, olha. Ai, gostei desse quadro. Já gostei dele, já. Já gostei. Já me apaixonei por esse quadro. Os colegas dela começaram a chamar de menino e estas palavras a machucaram fundo. Toda vez em que eu colocava meu braço ao redor dela para ajudá-la com a lição, ela ficava paralisada e nervosa. Ai, que judiação. Ai, me dá vontade de chorar. Eu realmente fico emocionado com essas coisas. Olha que eu tô realmente emocionado mesmo. Na tentativa de ajudar Priscila e ensinar aos outros alunos uma lição, Shannon decidiu cortar seu cabelo durante as férias de fim de ano, mostrando seu novo corte em uma transmissão ao vivo no Facebook em dezembro. Então, eu fiz algo hoje. Cortei todo o meu cabelo. Tem uma amiga na minha sala de aula que tem o cabelo bem curtinho e não é culpa dela. Ela queria ter o cabelo comprido. Ela ainda quer. Mas há alguns motivos pelos quais ela teve que cortar seu cabelo. explicou no vídeo. Então, esse foi o discurso que a professora fez no vídeo, enquanto cortava o cabelo, enquanto mostrava o cabelo curtinho. Ela tem estado bastante triste e deprimida na escola, porque seus amigos pensam que ela parece com um menino. É exatamente por isso que cortei meu cabelo. Meus alunos na minha turma são como meus filhos. Eu os amo tanto e quando eles vêm para a escola tristes e nervosos, isso me destrói. Olha isso aqui. Um exemplo de educadora, né? E não me venha, pelo amor de Deus, hein? Não me venha com esse negócio. Ah, é porque é nos Estados Unidos. O que não faltam são exemplos de educadores e professores no mundo afora. Certo? Aqui no Brasil, na Índia, na China, em qualquer lugar, meu bem. Não me venha com esse tipo de comentário, hein? Ah, é porque é nos Estados Unidos. Quando as aulas foram retomadas no início do ano, Shannon começou a levar acessórios iguais para que as duas usassem durante o dia. Ou seja, a professora começou a levar acessórios para que elas usassem, não é? Ou seja, para que ela não fosse mais de chapéu, não é? Que ela não escondesse mais o seu cabelo. O que, aos poucos, fez com que Priscila recuperasse sua autoconfiança. No dia 11 de fevereiro, a aluna recebeu o prêmio de aluna do mês entre as escolas do seu distrito. E a professora também foi homenageada com uma medalha entregue pela garota por ser sua heroína. Ao programa Today, Shannon citou ainda que Priscila disse ter aprendido uma lição importante com ela. Quando eu for grande como você, terei colegas que serão maldosos comigo. Mas eu serei legal com eles como você foi. Por isso que eu falo, meus amores, ó. Palmas. Então, tá aqui as fotos delas. Olha as duas aí, ó. Acho que tem foto também da professora antes, né? Com o cabelo comprido. Deve ter foto aí. O Lucas deve estar colocando aí. E tem a foto das duas. Então, você vê, são pequenas ações. E ações assim, ó, que acontecem no nosso dia a dia, com pessoas que estão ao nosso redor. A professora percebeu, notou alguns detalhes. Será que a gente tem notado determinados detalhes e tentado, então, fazer a diferença na vida das pessoas? Levar luz na vida das pessoas? Ou será que o que a gente tem mais feito é levar sempre crítica? Ó o que tá falando aqui, ó. Seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais. Será que eu incentivo as pessoas? Ou eu vivo pra criticar? Você sabe que aquilo que a gente mais faz é aquilo que a gente mais se desenvolve. Se você desenha, quanto mais você desenha, mais você se desenvolve naquilo. Quanto mais eu atendo relacionamentos, mais eu me desenvolvo nisso. Prova disso é se você olhar os meus vídeos do início do canal. E eu não tô falando isso pra me engrandecer. É uma questão de prática. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você faz, mais você se desenvolve naquilo. Quanto mais você critica, mais você se desenvolve no hábito de sempre criticar. Quanto mais você reclama, mais você se desenvolve no ato de reclamar. Quanto mais você foca na tristeza, mais você desenvolverá a tristeza. O que você tem focado na sua vida. E como você tem se comportado em relação aos outros. A gente precisa ser luz, transbordá-los. Em primeiro lugar, a gente tem que se encontrar e ser luz com a gente. Como eu disse pra vocês, eu precisei me amar. Entendeu? Minha canelinha, meu pardalzico tá aqui. Ai, não vou mostrar. Não consigo. Ai, não consigo erguer. Senão mostraria meu pardalzinho. Ai, não mostra. Senão mostraria meu pardalzico. Meu sabiasico aqui. Minha canelinha fina, bem. Meus bracinhos são magro mesmo. Eu precisei ser luz comigo. Pra depois transbordar a luz e aprender a levar a luz. Talvez, aquela pessoa que quer, né? Ah, e acabar com a outra é porque talvez tem muita coisa errada dentro dela. Ela não conseguiu ver valor nela. Por isso que ela precisa sempre querer desvalorizar os outros. Por isso que ela não consegue transbordar a luz. Porque não conseguiu ter luz lá dentro também. Tem isso, né? Vamos fazer isso? Adorei esse quadro. Adorei começar esse quadro. Ai, quero mais. Quero mais notícias. Se vocês tiverem notícias assim. Porque eu só tô com duas. Só tem essa e uma outra. Envie no e-mail, por favor. Vocês enviam. Sabe? Notícias assim, boas. Notícias legais. De coisas de relacionamento. Sabe? De um casal de velhinho. De noivos que fizeram coisas. De um professor com aluno. De coisas boas. Coisas boas. Sabe? Alguém que ajudou. Um morador de rua. Enfim, coisas boas. Mandem pra mim, por favor. Por favor. Se tiver vídeo. Sabe? Manda. Manda. O e-mail tá aqui na descrição. É o contato. Arroba andremassolini.com.br. Tá bom? Manda, por favor. Manda, manda, manda. Se tiver coisa boa aí. Pra gente continuar esse quadro. Ai, eu adorei esse quadro. Adorei, adorei, adorei. Teodoro também. Olha, mas que roncada não, bem. Ai, bem, vem cá. O pai vai mostrar. Ai, mas ele tá dormindo, gente. Tá muito bonitinho. Eu não vou tirar ele dali. Tá? Pra mostrar pra vocês. Desculpa. Mas tá muito bonitinho dormindo. Deixa ele, né? Inscreva-se. Meus amores, vamos ser luz. Vamos ser luz. Inscreva-se. Fico aqui aguardando sua inscrição. Curtiu? Dá o seu joinha aí. Dá o seu like. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. Nos seus grupos de WhatsApp. Não vamos só compartilhar coisa ruim. Vamos compartilhar coisa boa. Clica aí pra compartilhar. Entendeu? Pra gente promover. Sabe? Eu assisti um filme uma vez que... Uma campanha. E baseado em fatos reais. De velas. Pra espalhar luz. Pra espalhar luz. Pra espalhar luz. E aquilo era uma metáfora. Pra querer dizer que a gente pode, né? A partir de uma única velinha. A gente pode iluminar o mundo. Se todo mundo abraçar a ideia. Compartilha com seus amigos. Pede pra se inscrever aqui também. Pra gente, sabe? Aumentar a quantidade de pessoas que querem promover o bem. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço. Obrigado.